A maioria dos famosos entravam na pilha, assim, tipo assim, riam também, mas não lembro da gente que a gente achou que ia entrar assim, ele ficou bolado. Tipo, na despedida da MTV, mano, foi tipo o último dia da MTV, se tu der play no YouTube, tem lá, último dia, MTV Brasil fechou, tinha um prédio aqui em São Paulo. Tô ligado. Último dia da MTV Brasil. No último minuto, a Cone Crio toca com o Marcelo D2, tá ligado? E parece que o Batoré deixa cair uma parada no chão, um maior barulhão, pá! E o Marcelo fala assim, esse mulher, a mãe, a Batoré é maluco, a mãe dele tinha que internar ele. Pô, acaba a MTV. Aí entra assim, MTV Brasil, obrigado, sei lá o que. Caralho. E esse dia aí tava todo mundo, era um prédio inteiro, meu irmão, esse dia os moleques estavam inspirados na zoeira. Tinha várias fotos, tinha uma foto lá do Marcos Mion de Sunga colado na parede, assim, que era algum bagulho de evento. Aí o Batoré já pegou a foto do Marcos Mion de Sunga e colou nele mesmo. É, Marcos Mion, pô, beleza, mano? Marcos Mion de Sunga, assim, dando entrevista, assim, com a foto dele colado na... Olha, mano. E vários bagulhos, assim, tipo, vários. Mas a maioria das pessoas, tipo, tinham certa, tipo, caralho, maneiro, esses moleques são engraçados. Só que é isso, né? É, tem o... Mano, imagina, porque às vezes você entra num avião cansado pra cá. Mas eu também, mas eu sofria isso. Eu tava cansado, tá ligado? Aí você fala, ah, não, por favor, para aí. Começou. Hoje não, várias vezes, ligado? Eu tava cansado ali e tava, tipo, caralho, tendo que ser expulso do avião. Mas você não tá com saudade disso? Então, é pior que às vezes dá saudade. Tipo, eu volto e meia os moleques vão lá pro estúdio e eu fico rindo pra caralho. Então, isso faz parte do game, mano. Cone Crew, mano. Mas é que, mano, até eu mesmo que, puta, faço a arte pra caralho, eu gasto a papo. Pô, eu sei que entrar no avião, eu nem papo, porque, mano, é papo de polícia, chato pra caralho. Não, eu sou baguncei, já baguncei muito em avião, mas... Mas eles levam pra salinha lá. Não, eu brinco com o Pit, que é o meu produtor hoje em dia, tá ligado? Pô, pra ele, mané, pô, a gente viaja, eu, ele, Lennon, às vezes, tipo, maior tranquilidade, mano. De boa. Pô, moleque, tu não tá ligado. Ah, não é assim, né? Não é bem assim, não. Qual é, Pit? Eu falo, cara, tu não tá ligado, Pit. Ele não sabe o que que era o bagulho. Tá ligado, Pit, tinha que botar um dia lá no avião da Cone, mas é isso. Mas a gente, pô, foi foda pra caralho, a gente marcou geração, abriu portas pra diversos artistas, tá ligado? Todos os moleques são mega talentosos, inclusive, todo mundo cobra muito a volta da Cone Crio, a gente tá arquitetando isso antes que a galera pergunte. Sério? Eu ia perguntar isso, né? A gente vai fazer um álbum novo, os mecs foram lá no estúdio, tá ligado? Tem nem previsão, só porque... Ah, eles foram lá no estúdio e botaram os versos lá, já. Mano, acho que previsão pra bagulho de estúdio, voz... Eu já entendi, mano. É igual obra. Se falar de três a seis meses, isso soma. 3 mais 6, 9. É isso.